Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parou que você tá estrelado Prendi com o vento e ouro dessa flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas serveis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém de amor, a própria morte terá dorada Entre outras mil és pro Brasil a pátria amada Dos filhos desse som das mães É que o pátria amada brasil Uma ameaça? Tino, Flu Flu, estamos aí Amigos da Deep Web Vambora, vambora Boa, boa É nosso É nosso É nosso Pode comemorar Pode comemorar Nossa, o Coldzera tá um monstro nesse bomb Boa Coldzera Mas é que B, velho É, coisa linda, velho Coisa linda A posição do Fallen não tá boa pra lurkear Boa, caralho Nossa Olha essa mole, velho Perfeita Nossa Nossa Aprende, velho Boa, Fallen Rei da Trem, mano Rei da Trem Que isso Olha o Fallen, mano Linda, Fer Linda, Fer Então que se foda Ele fez, cobriu perfeito, velho Vambora, velho Vambora Jogo na tela Brasil Vambora, velho Galera do Alambrado Vamos acumulando Vamos chamando a galera Vamos chamando a torcida, velho Vamos puxar o Alambrado, velho Puxa o Alambrado Vamos chamando a torcida, velho